Olha, nessa quarta-feira o presidente da Venezuela promulgou a lei orgânica para a defesa de Esequibo. A lei cria uma província venezuelana em Esequibo, que é um território reconhecido como sendo da Guiana e reacende a disputa histórica pelo território rico em recursos naturais. A norma começou a ser discutida pela Assembleia Nacional da Venezuela no fim do ano passado. À época, o país realizou um referendo onde 95% dos eleitores votaram a favor de que o país incorpore Esequibo ao território venezuelano. Durante a cerimônia de promulgação da lei, o ditador afirmou que o texto aprovado pela Assembleia Nacional foi ratificado pela Corte Suprema e que será cumprido ao pé da letra para defender o território venezuelano no cenário internacional. Para poder te explicar as implicações dessa decisão de Nicolás Maduro, nós vamos conversar com o professor da Universidade de São Paulo, Rubens Bessac. Rubens, obrigada, obrigada mais uma vez por ajudar a gente aqui no Boletim. Olha, prazer, Neila, estar com você e no Metrópolis aqui é uma grande honra. O que eu posso ajudar? Olha, essa decisão de Maduro, eu não sei se a gente pode dizer que é uma decisão inusitada, porque a gente vem falando a respeito dessa história de Esequibo desde o ano passado. A gente sabe que havia um acordo, uma negociação entre os dois países também firmado desde o ano passado, que havia aí uma negociação. E a gente pode dizer, então, que essa decisão de Maduro, ela pode ser derrubada? Olha, me parece que no plano nacional e internacional, não. Porque, na verdade, quando se tem uma proposição que tramita internamente, ela vale naquele ordenamento. E me parece que a reivindicação venezuelana do território de Esequibo, como se fala no Brasil, Esequibo lá, ela é uma reivindicação histórica em que pese ter sido objeto de uma série de tratados internacionais. A última vez que a Venezuela até saiu das negociações foi em 1966, no século passado ainda. Nós tivemos uma tentativa aí, quando o conflito começou, conflito entre aspas, essa disputa começou a voltar a ficar quente no ano passado, até com intervenção brasileira. O presidente Lula participou de uma cúpula de São Vicente e Granadinas, falou com os dois países, tanto a Guiana como a Venezuela. Mas, na verdade, nós sabemos que, do ponto de vista internacional, tem que, ficam, quando tem vontade os países de cumprir os acordos, quando eles não têm vontade, realmente a coisa fica a perder. Me parece que, mais especificamente, Neila, se eu puder comentar isso também, o presidente Maduro tem as eleições presidenciais aí, num horizonte muito próximo, e ele está querendo catapultar essa questão realmente para aumentar a sua perspectiva de votos. É uma reivindicação não só do governo chavista, mas historicamente feita pela Venezuela, e ele sabe que, com isso e com a promulgação da lei, sua popularidade e a intenção de votos pode aumentar. Então, nós temos essas duas variáveis, né? O que é o plano internacional, depende aí de todo um acordo de vontade das partes, que parece que não está se firmando, e o que o presidente Maduro pretende, do ponto de vista interno, no ordenamento venezuelano. Bom, para além dessa questão eleitoreira, ele falou que não vai deixar o território venezuelano desprotegido, que é uma questão de segurança do próprio território venezuelano, e deixou claro também que havia uma base de inteligência dos Estados Unidos em esse equibo, até para atacar ou para investigar a Venezuela. Seria isso mesmo? Olha, não se sabe até que ponto esse discurso do Maduro não é um discurso com finalidade meramente retórica, ou se os Estados Unidos têm, que os Estados Unidos têm uma presença, digamos, militar na Guiana, não sei se tão expressiva quanto o Maduro quer mostrar que seja, mas eu acho que ele utiliza isso muito mais, como mencionei, do ponto de vista retórico, para inflamar realmente a questão do nacionalismo venezuelano. Nós sabemos que a questão territorial em qualquer país do mundo é algo que exacerba muito o povo, por conta do sentimento histórico, por conta da própria culturalidade do nacionalismo. Agora, eu não sei até que ponto os Estados Unidos... Os Estados Unidos, obviamente, se alinharia, até porque tem todo um acordo com a Guiana, mas também porque a Venezuela é um inimigo, pelo menos desde a ascensão do Chaves, lá em 99, que se tornou acervo dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, eu acho que tenderia realmente, no caso de o conflito escalar e nós termos alguma coisa armada, eventualmente uma guerra, o que se espera que não aconteça, eu acho que os Estados Unidos filiariam realmente e tenderiam a proteger a Guiana. Agora, Rubens, a gente viu esse acordo no final do ano passado entre os dois países, Guiana e Venezuela, e um acordo que, inclusive, estava em andamento. De que forma a Venezuela pode ser prejudicada? De que forma isso pode repercutir, a quebra desse acordo pode repercutir negativamente para o próprio país? Excelente pergunta, Neila, porque realmente a Venezuela, do ponto de vista do que a comunidade internacional pensa, está realmente num nível muito abaixo do que foi há décadas atrás. Lembremos o que era a Venezuela há décadas atrás. Ela realmente, não é só essa questão do território reivindicado, desequivo, mas sim as posturas venezuelanas com relação à democracia, à perseguição. Veja, um comentário aí, não sobrou quase nenhum candidato de oposição ao Maduro. Isso não é normal numa democracia. Então, realmente a Venezuela tem ficado colocada na comunidade internacional como um país que não é um país democrático, para não dizer que seja uma ditadura, como muitos conceituam. É um país que tem ficado à margem do que se entende como um país confiável e que se possa negociar. Então, realmente, a Venezuela agindo dessa maneira, talvez muito por conta dessas questões que estamos falando agora, e descumprindo aí o que foi uma tentativa de um acordo internacional. Acho que não chegamos a ter um acordo internacional em si, mas uma tentativa de estabelecimento, pelo menos de um deixa para lá, para usar uma expressão popular, vamos deixar desaquecer um pouco as tensões, ela vai cada vez ficar mais marginalizada no contexto internacional. Como outros países estão, veja que não é diferente com países como a Nicarágua, a Coreia do Norte e alguns países do Oriente Médio, não é? Então, realmente, esperemos que a Venezuela só esteja, de um ponto de vista interno, promulgando uma lei, que é uma reivindicação histórica, mas com efeitos internos, que não leve isso para uma escala de uma eventual agressão à Goiânia, e descumprindo a tentativa desse desaquecimento, desse desarrefecimento que eu mencionei, que o Brasil participou ativamente, porque isso somente marginalizará mais a Venezuela, e nós sabemos, quem sofrerá com isso é o povo, é a democracia, e veja a miséria, veja as condições que estão acontecendo nesse país vizinho do Brasil. Agora, Rubens, a gente não vinha falar sobre esse equibo há bastante tempo, e foi um assunto que foi retomado. Com certeza deve ter algum motivo, inclusive Estados Unidos estão de olho nesse território de esse equibo. Qual é o motivo dessa busca, dessa disputa por esse equibo? Muito bem lembrado. Realmente é um conflito histórico, e obviamente existem razões de parte a parte, não vamos dizer que a Venezuela não tem todo um contexto também de historicamente reivindicar, não que ela tenha razão, não é isso, mas ela tem um contexto de reivindicação tradicional, mas isso nós observamos ao redor do mundo, uma série de conflitos aí que são tradicionais, mas que ficam parados, latentes, por assim dizer, né? O que que inflamou? Eu acho, podem ter outros fatores, mas que é essencialmente o fator econômico, né? A descoberta de que naquela parte da Goiânia, o território que é reconhecido, ou menos internacionalmente, pela comunidade internacional como fazendo par da Goiânia, em esse equibo, grandes reservas de petróleo, jazidas de petróleo subterrâneas a serem exploradas, não é? A serem exploradas. Então, realmente, este fator desencadeia uma volta daquilo que estava latente para um ponto de vista de torná-lo mais presente, né? Existe uma ambição natural da Venezuela que entende que aquele território é seu, porque não, eventualmente, aquilo estando na égide venezuelana, explorar a Venezuela. É um país que, lamentavelmente, tem, como mencionamos aí, estados sofrendo uma miséria, uma carestia de alimentos, né? Um problema social tremendo. Então, eventualmente, a exploração de reservas petrolíferas ali, pela Venezuela, seria para este país bem fazer. Ou seja, a mesma coisa, mutados, mutantes, para a Goiânia. A Goiânia, que entende e tem soberania reconhecida internacionalmente naquele país, quer explorar. É um país que não é dos mais ricos, mas que quer ter com a cooperação internacional e, eventualmente, a presença de empresas que ajudem nisso, também o domínio daquelas riquezas econômicas. Maravilha, Rubens. Muito bem explicado. A gente continua acompanhando essa novela de eleições venezuelanas e também de território de esse equibo. Agradeço mais uma vez a parceria aqui com o Metrópolis. Obrigada pela sua participação. Muito obrigado. Muito prazeroso e honroso para mim participar. Obrigado. Até mais. Boa tarde.